Eu vou começar pelas bananas, ó. Essas aqui estão bem, bem maduras, sim. E estão escuras porque estavam na geladeira. Antes da gente viajar, eu deixei na geladeira pra não estragarem, né? Às vezes eu congelo, mas faltou tempo pra... Aqui a banana não vai pro lixo. Quando tá bem madura, ou eu faço esse bolinho, ou eu congelo pra fazer smoothie. Bem mochinha, mas ela só tá assim porque tá bem madura. Mas não vai pro lixo, vai até ficar melhor na receita. Então você começa amassando as bananas. Essa receita não precisa de batedeira, é bem prática. Agora eu vou colocar os líquidos, o meio inteiro. Aí a manteiguinha aqui já está derretida. São seis colheres. Aí a baunilha. Esses são os líquidos. Aí você vai passar pela peneira a farinha. Você pode utilizar a farinha que você tiver. Essa aqui é a farinha de arroz. Você pode usar a farinha de trigo regular, né? Pode usar a integral, pode usar a farinha de abelha. Vendo essa daqui. É a farinha de arroz. Eu vou colocar também o bicarbonato de sódio. O açúcar, o meu é demerara. Você pode colocar metade demerara, se você tiver. Ou metade refinada. E metade mascavo. Tá? Vai do gosto também. Basicamente é isso. E aí, no final, eu gosto de colocar... Aliás, eu gosto de colocar... Ah, não. A receita em si leva nozes moídas, picadinhas. Então... Eu vou fazer metade com nozes, metade com gotas de chocolate meio amargo. Vou dividir a massa em duas. E vou fazer esses dois. E aí você coloca o que você quiser. Uva passa também. Ou não coloca nada. Só assim já é divino. Olha que fácil. Já tá pronta. Misturar bem. Ah, faltou uma pitadinha de sal. Isso é tudo. Aqui é opcional, como falei. Está prontinho. Eles chamam aqui de banana bread. Pão de banana. Mas, pra gente, é um bolo, né? Até porque não leva fermento de pão, então... É um bolo. Aliás, é um dos meus favoritos. Eu vou fazer a receita original, né? Que eles fazem com nozes. São nozes, mas eu colocaria uva passa, eu colocaria castanhas, amêndoas. Tá? Então tá prontinho, ó. E aqui, eles fazem nessa forma de... Que a gente chama de pão de forma. Eu vou inovar um pouquinho, ó. Vou ser diferente. Vou fazer aqui. De muffin. Como sempre, ela é antiaderente, mas eu gosto de ter certeza. Eu gosto bastante desse... Não tem o que passar manteiga. Essa spray aqui é perfeita pra isso mesmo, viu? E aí, eu vou dividir a massa. Vou colocar metade dela com chocolate. Metade com... Aliás, eu vou fazer, sabe o quê? Vou colocar toda essa noz. E aí, uma metade eu vou colocar também chocolate. Acho que vai ficar divino. E aí, você pode usar esse... Gente, como chama? Esqueci. Fuê. Eu preferi usar o garfo, porque ela já vai amassando mais a banana. Que é muito, muito macia. Tá prontinho. Agora, eu só tenho que achar uma colher por aqui. Vou colocar a parte desse chocolate aqui. E os demais, eu vou usar no topo desse aqui. Eu achei que ia ser muito... Chocolate é só pra esse pouquinho de massa que eu deixei. E aí, eu vou utilizar tudo nessa assadeira mesmo. Não vou sujar a outra, não. Ele vai ficar mais altinho. Mas ela é funda, então. Esse aí. Tem só chocolate. Aliás, tem bastante chocolate. E também nozes. Só pra ficar mais bonita. E aí, é opcional. Pode colocar o massa, como eu já falei. Eu sei que eu sou muito repetitiva, mas quando eu vou editar o vídeo, eu tenho que cortar várias coisas. E aí, numa dessas, eu garanto que eu não vou deixar passar nenhuma informação. Então, eu vou fazer quatro com chocolate em cima. Dois sem chocolate. Esse com chocolate, bastante chocolate no meio. E vamos ver qual fica melhor. Aí, a próxima vez, eu já sei qual indicar. No final, foi uma xícara mesmo de chocolate. De gotas de chocolate. E eu gosto do meio amargo. Aliás, aqui é o que a gente gosta mais. É o chocolate meio amargo. Ainda bem, pras receitas. Falei um pouquinho menos calóricas, né? Vou levar ao forno pré-aquecido. 180 graus. Até dobrar. Meu forninho já está pré-aquecido. Então, eu vou colocar. Então, eu vou colocar. O bolinho de banana está pronto. Eu estou saindo agora. Mas eu não poderia deixar de mostrar. E aí, obviamente, eu fiquei com sorvete. Aquele com nozes e chocolate. Gente, está divino. Olha como fica bem molhadinho. Desfaz até. Divino. Vocês já conhecem a minha frase, né? Recomendo, fica divino. Mas é verdade. Sou super suspeita. Mas olha pra isso. Recomendo fazer com gotas de chocolate meio amargo. Pra você comer com um pouco menos de culpa. E com sorvete. Então, é isso. Se você gostou do vídeo. Se você fizer a receitinha, não deixa de voltar pra comentar. Tá? E deixa seu like. Só que você entities faz um pouco mais rápido. Eu também sou. E vou ver o vídeo. E aí, você vai 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 ver. Obrigado.